É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, uma mão, corte o pé, São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, é pedra do caminho, de topo sozinho, Março é uma ponte, é um belo horizonte, são as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, é promessa de vida no teu coração, Maria Rita e Daniela Jobim, um abraço muito forte aqui. Gente, isso se chama, sabe o que? Privilégio. É, eu estou absolutamente emocionado, preciso dizer para vocês, para a gente resgatar esse momento e ver esse encontro de vocês, de verdade. Se não viesse esse convite, eu acho que eu não passaria pela minha cabeça, não por, assim, mais por respeito e distância, e aí eu já usei cantar essa música, gravar em disco e tal. Surpresa boa. Surpresa assácia. Agora eu vou ter que ir aqui no cantinho, rapinho, que vocês trouxeram para uma surpresa boa para a gente, né? Que é ter a presença do Paulo Braga, baterista, que tocou com o Tom Vecar. Que bom, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Aqui, só que ele fera. Paulo, quais são suas lembranças dessa época, da época do convívio com o Tom? Poxa, muito boa, né? Sempre, eu acho que eu digo que... Eu vou chorar. Eu vou chorar também. Eu digo que a minha vida é a seguinte, em duas partes, antes do Tom e depois do Tom. Aprendi muito, não só musicalmente, como ser humano e tudo, o Tom era maravilhoso. E a Elis, nem se fala, eu toquei com o Tom, agora estou com o Neto. Toquei com a Elis, estou com a filha. O que é que eu quero, irmão? Nunca é demais ouvir falar sobre o Tom. Agora não tem como a gente não fazer aquela pergunta, né? E aí, quais são as lembranças do avô, as histórias que a família conta, um pouquinho mais pra gente? Ah, sempre lembro, todos os dias, acordando cedo, né? Ele acordava muito cedo, estudava piano, já às seis da manhã, as peças e a natureza de ir nascendo, aquelas escadas bonitas, então eu já acordava naquele ambiente, né? Mágico, né? Qual é a mensagem que essa música familiar vai deixar pra essa geração que tá aqui votando nessa disputa? Ela se foi, eu tinha quatro anos, pra quem não sabe. E é o que eu posso fazer, é cantá-la e lembrá-la e fazer com que ela siga viva no coração das pessoas. Muito obrigada, pessoal. Isso aí, né? Tem uma história, eu sei que vocês sabem, essa música, Elis e Tom, Michael Jackson adorava essa gravação de Águas de Março, que uma vez eu encontrei o irmão dele e falou, não, eu tava com o meu irmão, Michael, eu falei, nossa... Traz uma cadeira que eu não sabia, eu vou desmaí. Michael Jackson faz o meu irmão, mãe. Ele falou que eles estavam no quarto, iam dormir, e aí ficavam acordados ouvindo rádio. Aí começou a tocar a Goste de Março com o Elis e Tom, que o Michael Jackson levantou da cama e falou, o que é isso? O que é isso? Aí o irmão falou, não sei, eles ligaram pra rádio, aí eles pediram pra tocar de novo, aí eles tocaram, eles gravaram e ficaram ensaiando em português. E ele cantou pra mim, é pau, é o fim em português. Já faz parte da história da música mundial. Gente, muito obrigado mesmo por compartilharem essas histórias com a gente. Mais palmas, gente!